A que linda era meu chorinho, tanto tempo abandonado E a melancolia que eu sentia quando ouvia Ele fazia tanto chorar, ele me lembra tanto, tanto Todo encanto de passado, que era lindo, era triste, era bom Aos meus chorinhos chamados de ouro Descendo o plato e cavaquinho, meu chorinho se desata Tirando a canção do rio, esse borrão Que me dá vida e que me mata só carinho, meu chorinho Quando pega e chega assim, devagar e meia, a luz, meia, a voz Meio que o chorinho chama do de ouro Ai, vem depressa, chorinho, querido, vem Ouçar a graça que o choro sem tiro tem Quanto tempo passou, toda coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém Ai, quem diria que um dia chorinho meu Você viria com a graça que o amor lhe deu Pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez, eu voltei pra chorar com vocês Chora bastante, vem o chorinho teu, chorinho de saudade Diz a bambolinho pra não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade A poesia, ai que lindo, ai que triste, ai que bom de um chorinho chamado de ouro Chorinhentinho, chorinho amigo Eu até hoje ainda persigo essa ilusão, essa saudade que vai comigo Até parece aquela prece que sai só do coração Se pudesse recordar essa criança Se eu pudesse renovar minha esperança Se eu pudesse me lembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais Chora bastante, meu chorinho Meu chorinho de saudade Diz a bambolinho pra não tocar tão lindo assim Que parece até maldade, meu chorinho Eu só queria transformar em realidade A poesia, ai que lindo, ai que triste, ai que bom de um chorinho chamado de ouro